Olá, meu nome é Jade, eu sou estudante de enfermagem na Universidade Federal da Bahia. No ano de 2019 e 2020, fui bolsista do PIBIC e hoje eu vim apresentar o meu trabalho o autocuidado em gestantes e puérperas com doença falciforme. Pra começar, é importante lembrar que a doença falciforme é uma das enfermidades genéticas e hereditárias mais comuns no mundo, causada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina A. Em determinadas situações, pode ocorrer a falsização das hemácias e a alteração do seu formato responsável pela sintomatologia da doença. A doença falciforme não é impeditiva para a gravidez, mas pode gerar riscos, tanto para a gestante como para o feto e o recém-nascido. Para a promoção do autocuidado em gestantes e puérperas com doença falciforme, é preciso conhecer as características das mulheres a serem atendidas. fundamental para delinear estratégias, atenção e atendimento especializado a essas mulheres. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi identificar o perfil de gestantes e puérperas com doença falciforme atendidas na maternidade pública Maria de José Magalhães Neto, para que assim possa potencializar o autocuidado entre essas mulheres. O estudo realizado foi descritivo com abordagem quantitativa desenvolvido em uma maternidade pública referência no cuidado de gestantes com doença falciforme no estado da Bahia. A coleta de dados ocorreu nos meses de dezembro a maio de 2019, através da aplicação de um questionário semi-estruturado adaptado da Pesquisa Nacional de Saúde. O questionário buscou informações sobre características sociodemográficas, história reprodutiva, pré-natal e assistência ao parto. Os critérios de inclusão utilizados no estudo foram ter diagnóstico médico de doença falciforme, estar num período gravídico-puérperal, fazer acompanhamento na maternidade de referência. O primeiro quadro de resultados que eu trago é o perfil sociodemográfico dessas gestantes e puérperas. Como podemos ver, a maioria das gestantes tem idade entre 26 e 37 anos, tiveram sua primeira gestação entre 20 e 35 anos, a maioria tem um salário menor que um salário mínimo, o grau de instrução da maioria é ensino médio completo, o estado conjugal, casada ou vive com companheiro, e a raça cor predominante é a preta e parda. O segundo quadro de resultados que eu trago são as variáveis relacionadas ao parto das puérperas. Como podemos ver, a maioria das mulheres tiveram um tempo de gravidez entre 37 a 41 semanas. O tipo de parto de 70% das mulheres entrevistadas foi cesário e o motivo envolveu a escolha médica ou a indicação médica. O local do parto, em 82% dos casos, foi indicado no pré-natal. No terceiro quadro, eu trago a variável relacionada ao cuidado e autocuidado recebido pelas puérperas. Como podemos ver no quadro, 76% das mulheres receberam orientação de cuidado e autocuidado. O quadro 4, também relacionado ao cuidado e autocuidado recebido por essas puérperas entrevistadas, mostra que 94% dessas mulheres fizeram o pré-natal, 64% das mulheres fez a consulta de puerperio, 58% das mulheres fizeram as consultas no ambulatório de um hospital público e 76% das mulheres falam que a maioria das consultas foi realizada apenas por um médico. Acerca dos resultados, podemos discutir que, segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária fértil está entre 10 a 49 anos. Esse período corresponde a 94% da população em estudo, o que reforça a possibilidade da gestação em mulheres com doença falciforme. As características das entrevistadas revelam o perfil vulnerável comum à doença, afrodescendentes pertencentes às camadas desfavorecidas economicamente, submetidas rotineiramente aos efeitos do racismo institucional enraizado em nossa sociedade. A maioria dos partos foi a termo. Esse resultado pode estar relacionado com a alta adesão do pré-natal, 94,1%, e as orientações de cuidado e autocuidado recebidas por 76,4% das entrevistadas. Percebe-se a presença da enfermeira diante de um cenário que deve ser de suma responsabilidade dessas profissionais, visto que 38,4% das orientações de cuidado e autocuidado foram oferecidas apenas por enfermeiras e 15,3% por médicos e enfermeiras. No presente estudo, 58,8% das gestantes e puérperas foram acompanhadas apenas no ambulatório. Esse dado reflete a baixa adesão dessas mulheres a toda a rede de atenção à saúde que engloba a atenção primária. Com esse estudo, podemos concluir que o perfil de gestantes e puérperas com doença falciforme atendidas em uma maternidade pública não se apresenta diferente da realidade da maioria das pessoas que convivem com a doença falciforme. Além do perfil, as complicações gestacionais ocasionadas pela doença falciforme tornam essa população ainda mais vulnerável. Destaca-se a importância do pré-natal qualificado, realizado por uma enfermeira na unidade de saúde básica e uma médica no ambulatório do hospital público de referência, assim como a consulta de puerperio obrigatória que supra as necessidades da puérpera com uma doença falciforme. Essas são as referências do trabalho. Meu agradecimento ao PIBIC pela oportunidade de me aprofundar ainda mais ao tema e ao GEM, centro de estudos do qual eu faço parte na escola de enfermagem.